Atenção, eleitor! Você que não votou no segundo turno das eleições, fique atento, viu, ao prazo para a justificativa do voto, porque encerra agora no próximo dia 9 de janeiro. A Kelly Martins tem os detalhes pra gente. De um total de 87 mil eleitores aptos a votar em Três Lagoas, mais de 21 mil não compareceram às urnas no segundo turno das eleições em 30 de outubro de 2022. Uma abstenção de 24%. Os eleitores faltosos precisam regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. O prazo para justificar o voto termina na próxima segunda-feira, dia 9 de janeiro. A justificativa pode ser feita online pelo aplicativo e-título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. O eleitor precisa preencher o requerimento de justificativa e apresentar algum documento que comprove o seu impedimento no dia da eleição. Em seguida, essa justificativa será apreciada pelo juiz eleitoral competente, podendo ser aceita ou não. O procedimento pode ser feito presencialmente também. Neste caso, o eleitor pode entregar o requerimento de justificativa eleitoral em qualquer zona eleitoral ou enviá-lo pelos correios ao juiz da zona eleitoral na qual foi inscrito. O eleitor que não justificar a ausência no prazo deve pagar uma multa de até R$ 3,51. Sem o comprovante de votação ou de quitação de suas obrigações eleitorais, o eleitor fica impedido de exercer alguns direitos, entre eles o de tirar passaporte ou RG, receber salário, caso seja funcionário público, ou se inscrever em concursos públicos, além de ficar impedido de ser empossado em cargo público e obter empréstimos em bancos oficiais. A multa vem posterior ao prazo da justificativa. Então, não justificou no prazo de 60 dias, não há mais a possibilidade de fazer a justificativa, somente o pagamento da multa. A multa vem posterior ao prazo da justificativa.